E aí galera, hoje eu vou falar sobre um seriado novo que tá muito legal chamado Dr. Death. Eu sou o Júlio Cobes e se você está aqui pela primeira vez, dá um like no vídeo e curte o canal pra não perder nada. Aqui a gente fala sobre séries, filmes e coisas que estão acontecendo no mundo pop. Este seriado é simplesmente sensacional, ele conta a história de um médico sociopata que é um neurocirurgião e que faz algumas cirurgias assim totalmente descabíveis nas pessoas. De cirurgias mal sucedidas. Foi como se ele soubesse o que tinha que fazer. Fez exatamente o contrário. A história conta sua trajetória e como dois outros médicos vão tentar parar ele nessa história. É um seriado muito interessante que tá acontecendo na Amazon Prime, no canal Star Z. E realmente me surpreendeu, assim até não dava muito pela série, mas o roteiro é muito bem definido, a história é baseada em fatos reais, o que deixa assim um pouquinho mais pesado também as consequências do trabalho que o cara faz. Ele é uma pessoa problemática desde o início, ele não sabe ouvir não, ele vai tentando, tentando fazer as coisas, acha que só ele tá correto. Enquanto isso ele vai deixando um rastro de destruição nos corpos das pessoas, inclusive deixando os hospitais também em maus lençóis. Mas ele sempre é acobertado, porque vocês sabem, numa cultura médica nos Estados Unidos, se algo dá errado, os hospitais também são processados. Então ele ficou vários anos trabalhando com isso e causando muito dano pras pessoas. A série tem um eleito muito legal. O Joshua Jackson faz o papel principal do Dr. Death. O Alec Baldwin faz um dos médicos que vai lutar contra ele. E o Christian Slater também faz outro médico que vai lutar contra ele. E ele é muito engraçado também, dá um pouco de acesso cômico na história. Ele tem que ser parado. Se não foi parado é porque tem um motivo. E estão ultrapassados. E eu sou o futuro. Vamos ficar aqui conversando? Ou vamos... Na história aparecem e desaparecem, são mais subalternos, digamos assim, mas contribuem bastante com a história. Então tem várias sub-histórias que vão acontecendo no seriado que vão mostrando como ele chegou a se formar em medicina e a fazer doutorado pra chegar esse momento dele começar a fazer uma série de erros que daí o pessoal começa a desconfiar que daí não seriam erros e que seria uma coisa proposital. Um médico sociopata talvez não seja uma coisa tão comum na nossa sociedade. E ele é retratado assim de uma forma muito interessante. E é um seriado assim que a princípio eu não dei muita bola porque achando assim... Porque tem uma capa bem tradicional, assim, com um médico na frente, dois médicos atrás. E a gente já imagina mais ou menos o que vai ser. Mas no decorrer ela vai pegando a gente por diversos aspectos, assim, vai se tornando interessante. A construção do personagem principal é muito legal. E a gente quase não acredita no tipo de cirurgia que ele está fazendo. Os médicos começam até a desconfiar que ele está fazendo alguma coisa assim propositalmente. Ou talvez seja a sua própria imperícia. Ele tem uma personalidade muito narcisista e a partir disso que ele vai construindo a sua própria carreira não admitindo que ninguém critique ele. Tem diversos outros personagens como um enfermeiro que vai confrontar ele e que é ridicularizado no momento em que faz alguma crítica. A história está se desenvolvendo de uma maneira, assim, muito satisfatória. Esse eu recomendo de verdade. Me surpreendeu e eu vou dar uma nota 8,5 que vale a pena de verdade vocês assistirem. Às vezes a gente está sempre procurando, né, um seriado novo, assim, para prender demais a atenção da gente. Esse é um daqueles, assim, que vale a pena maratonar. Ontem mesmo eu assisti quatro episódios direto, assim, me envolveu bastante e creio que vale a pena. Porque a gente sempre sabe, assim, que histórias de médicos são bem comuns em termos de seriado. Mas esse aqui realmente surpreende porque ele não faz aquela cartilha do bom médico. Embora tenha os outros dois que vão lutar contra eles, mas não são os personagens principais dessa história. Se você já assistiu, deixe os comentários aqui embaixo. E caso você ainda não assistiu, corre lá para assistir e depois volta para comentar aqui se você gostou. Eu acho que vale muito a pena. Um abraço e até o próximo vídeo. Fazer alguma coisa. A gente está contra um império de mentiras aqui. É só isso que importa no final. Eu estou errado. E você não entende quem é ele. Lá eu vou fazer eles entenderem. O Dante nunca vai parar por conta própria. Mas se vier atrás de mim, é bom se preparar para o que vou fazer.